Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a literatura brasileira é muito rica e se você está procurando assuntos sobre inversão magnética, cataclisma, energia secreta chamado Projeto Vril, se você está procurando sobre civilizações perdidas, naves voadoras, saiba que existem autores brasileiros que há mais de 100 anos vem documentando sobre esse assunto e esses livros dificilmente você vai ver nas prateleiras. Na prateleira, irmão, na prateleira vai ser livros de Felipe Neto, Lucas Neto, Tiquititas, essas grandes porcarias e perda de tempo por aí. Agora, você não vai encontrar esses livros centenários que mostram para a gente a verdadeira Red Pill. Inclusive, nós temos um livro que fala sobre a cultura ancestral, os índios tupinambás, entre outros, que sobreviveram aos cataclismas. E como que eles sobreviveram? O que eles fizeram? Eles estavam no Brasil e sobreviveram. O que eles fizeram? A chave da salvação, às vezes, pode estar debaixo do seu nariz. Então, nós vamos comentar sobre esse assunto aqui. Esse livro, você encontra a versão dele no Google, disponível para download. Chama Brasilidades, Francisca de Bastos Cordeiro, ok? A autora que desenvolveu esse livro aqui. Inclusive, um livro até agraciado por Monteiro Lobato e uma série de pessoas famosas de sua época, tá bom? Eu pincelei algumas informações interessantes para trazer para vocês. Não vou poder abordar as 200 páginas aqui, senão o vídeo daria 4 horas. Mas eu vou pincelar apenas aqui 3 páginas, só para você ver quão ricamente é esse livro aqui. É um vídeo simples, um vídeo curto, onde eu mostro para vocês que, muitas vezes, a resposta para os nossos problemas estão dentro do nosso país e debaixo do nosso nariz. Olha que coisa interessante aqui, ó. Essa aqui é a página 30 do livro, ok? Página 28, peço perdão. E olha que coisa interessante. Ela vai relatando aqui no livro, tá? Sobre cartas que ela recebeu, pesquisas de historiadores que ela recebeu, né? Sobre tudo que estava acontecendo, a busca que eles fizeram até por Atlantis, Atlântida, né? Só que aí eu achei interessantíssimo isso aqui, ó. Os sacerdotes druidas narraram a Timóginio, ok? O seu desaparecimento num apavorante cataclisma que mudou o aspecto da Terra. Você vê logo cedo falando sobre um cataclisma que mudou o aspecto da Terra. Aí eu falo, olha só, olha só. Campo eletromagnético, MET-SUL. A gente já fala sobre esse assunto. O povo acha que isso aqui é brincadeira, né? O MET-SUL não tem nada a ver com o meu canal. É um grupo sério de meteorologia. Mas eles publicaram uma reportagem muito intrigante. Falando que o campo eletromagnético no mundo está enfraquecido. E principalmente debaixo do Brasil e preocupa cientistas. Ele foi lá e mostrou essa imagem aqui. É uma notícia do MET-SUL. Inclusive, essa imagem é divulgada da NOA, ok? Que é uma agência americana que investiga anomalias magnéticas, ok? E essa é a imagem. Nós temos o campo magnético. Já era para ter acontecido a inversão. Ainda não aconteceu. E ano após ano vai piorar. Ano após ano. Você que presenciou momentos de chuva no Brasil, desde o final de dezembro, janeiro, fevereiro e março, início de março, você que viu aquelas catástrofes, deslizamento, saiba que ano após ano vai continuar. Isso não vai parar. Vai só se intensificar. Então, nós já falamos sobre esse assunto aqui. A coisa está tão séria, mas está tão séria, olha só, que onde os satélites estão, que é mais ou menos na faixa do flip ring, shock ring, tá? Segundo o David, lá da ponte, né? Que é a região onde a gravidade, ela se torna nula, o campo magnético, ele entra em perfeita sincronia e equilíbrio, é o ponto zero do campo magnético. A Terra não está no ponto zero. A Terra está abaixo do ponto zero. E aí, basicamente, é o ponto que as coisas ficam flutuando. Neste ponto, onde é colocado os satélites, os satélites, quando passam pela região do Brasil, eles têm que ser desligados por causa do plasma e da inversão magnética. Isso faz com que os satélites, quando passam por essa região, eles têm que, por vezes, ficar em stand-by, desligar momentaneamente alguns componentes para evitar a perda do satélite ou de algum equipamento que venha a queimar por causa da radiação, principalmente dos elétrons nessa região, é muito forte. Ou seja, do plasma. É o que a gente vem falando aqui. E aí, esse livro, Brasilidades, apesar de ser publicado em 1943, um livro, sim, centenário, para te falar bem a verdade, ele mostra o aspecto, ok, sobre culturas ancestrais tentando sobreviver aos cataclismos. E eu acho isso extremamente rico e interessante de ser narrado aqui. A língua que se é falada de 100 anos atrás é difícil de ser compreendida hoje em dia, visto que o jovem não lê nada. Então, mas a partir do momento que você dá uma dedicação ao assunto, você aprende, tá? Olha só, para você haver aqui sobre essa informação. Vamos lá. Olha aqui. Coisa interessante, tá? Eles falam o seguinte, tá? Uma das pesquisas feitas por Francisca de Basto Cordeiro, ela fala o seguinte, ó. Havia época onde os índios relataram. Época em que havia duas luas, ó. Época onde os índios relataram que havia duas luas. E época onde os índios relataram que havia, que não havia lua. Como é possível no momento haver duas luas e no outro momento não haver luas? Isso tem a ver com a inversão magnética. A lua é um holograma, é uma holografia do que foi a Terra no passado. A lua não é um grande bloco de pedra que está no céu, de meteorito que está lá esperando para se juntar à Terra. Não, aquilo ali é uma holografia. Uma holografia acarretada pelo fluxo magnético em contato com o plasma. E quando houver a inversão, ou nós, ou nós iremos ver a outra face da lua, ou a lua vai se tornar invisível para nós e nós iremos ver os outros corpos celestes para cima. Aí que tá. Eu não participei da última inversão para te explicar como é as coisas. Mas a gente apenas devandeia e debate sobre o assunto, tá? Aí fala, segundo historiadores modernos, o dilúvio universal se teria derramado sobre a Terra no ano de 7.256 antes, né? Eles colocam uma data como se fosse antes de Cristo, de acordo com Platão, tá? Aí fala, reza as tradições indígenas que o cataclisma se deu. Ninguém quer ler história de índio, mas as histórias indígenas nos mostram, por exemplo, os índios navarros, os índios xeroquins, todos esses grandes, os tupinambás, todos esses grandes índios, culturas tribais, nos contam o que que eles viveram no passado, como é que eles sobreviveram. Eu acho que é brincadeira, Índio, índio que é mais... É, é, vai, vai. Confia, compinho, confia. Não desmereça a cultura brasileira. É só isso que eu digo para vocês, tá? Olha bem aqui. Rezam as tradições indígenas que o cataclisma se deu na época em que o ponto vernal primavera se encontrava no signo de câncer, ou seja, o eixo magnético estava mudado. Lembra que nós falamos sobre o solstício de inverno e o solstício de verão? Lembra que nós falamos sobre as datas importantes? Precisamente ao lado da estrela de Y dessa constelação. O astrônomo Felipoff, eu não sei, traduzir isso aqui, deve ser francês, coincide em seus cálculos afirmando que na data na data que na data dada por Platão o céu apresentava exatamente esse aspecto, né? Então, só para você ter mais ou menos uma ideia sobre como é que eles estão tentando entender sobre essas inversões. Aí vai contando, né? A época, olha só, sobre a Patagônia, olha só, Moreno, né? Ilustre e sábio sul-americano assevera que em fins da época terciária a Patagônia e os Pampas sulinos submergiram devido a formidáveis erupções craquíticas e balsáticas. são linguagiários que nós não reconhecemos mais após tantos anos. Mas o que é dito aqui é o seguinte, que parte dessas civilizações como Ratanabá, que você provavelmente deve estar cansado de ver aí, eu já fiz um vídeo de uma hora falando sobre o assunto, eu não sei a ordem que eu vou publicar esse vídeo, se vai ser primeiro que esse aqui ou depois, mas tem um vídeo de uma hora que eu vou falar sobre esse assunto. Basicamente é o seguinte, as cidades inteiras são submergidas debaixo de água e depois de um tempo cria-se uma floresta em cima delas. Aí ele vai falando sobre a migração de Atlântida, sobre essas épocas que se falavam sobre esses assuntos e a gente vai aprendendo. Então, muita coisa é falado aqui. Olha só, nós chamamos, eu vou deixar isso aqui bem claro, você que acha que o pessoal não conhecia o verdadeiro formato da Terra, pelo menos eles especulavam, nós chamamos terra habitada, apenas a porção da zona temperada que conhecemos e habitamos. Irmão, há 100 anos atrás, há 100 anos atrás, inclusive, essa mulher, ela falou sobre o projeto frio, tá? 100 anos atrás, você nunca ouviu falar sobre domo de bronze, domo de prata, flip ring, shock ring, David Lapointe, inversão do campo magnético, cataclisma global, era pré-diluviana, era pós-diluviana, nefilins, você nunca ouviu falar sobre esses assuntos, a gente tem que cavar com a pá o fundo do baú para trazer para vocês. Aí chega, há 100 anos atrás, uma brasileira carioca, né, que é a Francisca, ela já tinha escrito sobre isso aí, e olha que coisa interessante, a Terra, ela é muito maior do que você imagina, cada inversão magnética, a Terra reduz de tamanho. O que acontece é o seguinte, tentando explicar isso aqui de forma fácil para vocês, o Sol e a Lua, eles fazem esse movimento aqui, tá, é chamado relógio de Deus, o Cronos, ok, ele faz esse percurso aqui, cada inversão magnética, o relógio de Deus, ele encurta, vocês já ouviu falar, olha que coisa mais maluca do mundo, eu já publiquei isso aqui, Ressonância de Schumann, é um vídeo que eu publiquei, se não deletaram, porque o YouTube, eles deletam o meu vídeo, que fácil, olha só, o dia não tem mais 24 horas, vamos ver se meu vídeo vai aparecer, checagem de fatos independentes, é inacreditável mesmo, é inacreditável, não, pera, só um momento, só um momento, esse é o Google, homens podem engravidar, um homem pode engravidar, sim, ou isso é coisa da minha cabeça, né, aí vai falando, é possível, o Google fala que sim, é possível, ou ele fala que é possível, cara, só que aí eles mudaram, depois de tantas vezes, eu mostrei essa informação aqui, é possível, cara, o tempo todo, o Google manda, ou seja, os homens podem engravidar, pode, pode sim, mas o dia não ter mais 24 horas, mesmo com dados científicos, não pode, gordito, então eu publiquei um vídeo, há um tempo atrás, falando, inclusive a Bíblia fala que os dias foram abreviados, falando sobre a ressonância de Schumann, onde ele prova que nós não temos mais 24 horas, o dia agora tem por volta de 14 horas, é próximo de 12 horas, antigamente, inclusive tem até um registro aqui, que se você pegar, não sei se vai estar aqui mais, mas olha que coisa interessante, isso aqui é real, está num livro, eu já peguei isso aqui para ler no passado, e realmente, pega o conteúdo do druidismo, fala muito sobre isso, há relatos de que na Idade Média, as pessoas acordavam no meio da noite, e até visitavam umas as outras, aí eu te pergunto, dá tempo hoje de alguém acordar 4 horas da manhã, visitar um parente que mora perto, e voltar para casa e dormir, mas antes do amanhecer, então o que acontecia? No passado, os caras davam de noite, eles dormiam, acordavam, faziam suas necessidades, visitavam um parente, eles comiam alguma coisa, e voltavam para depois amanhecer, o dia era muito mais longo, por que o dia era muito mais longo? O percurso do sol, era mais lento, e a distância do sol era maior, logo, como a terra era maior, precisava de mais energia, então o sol, ele era muito maior, lembra de que a Saélia fala, quando o segundo sol chegar, não vai chegar, vai chegar o terceiro, é nós, é nós, mas basicamente é o seguinte, o sol era muito maior, então a gente tinha dias de sol, e dias de escuridão, a coisa foi mudando, foi mudando, a inversão magnética foi mudando, quem viveu na década de 90, sabe que o tempo da década de 90 para cá, já encurtou em horas, em 4, 5 horas, só para avisar para vocês, o tempo está encurtando, essa é a verdadeira Red Pill, e aí olha que coisa interessante, ela vem falando isso aqui, apenas a porção da terra temperada que conhecemos, por que ele está falando que existe uma terra, nós só conhecemos a terra habitada, após a inversão magnética, o campo eletromagnético do sol, o sol estava girando aqui assim, ele mudou o seu sentido, e ele entrou no percurso menor, então o sol, ele tinha essa capacidade, de fazer as coisas funcionarem, após a inversão, o sol teve essa capacidade, toda essa capacidade, que o sol não pega mais, fica em escuridão, e fica em gelo, não tem vida, e aí fica esse paredão de gelo absurdo, que a gente conhece como Antártida, cada inversão magnética, o sol reduz o seu percurso, a gente fica mais próximo do centro, é chamado de relógio Cronos, e mais paredes são apresentadas, entendeu? Então é isso que você tem que entender, a próxima inversão vai encurtar o tamanho da terra, mais do que já está, mais do que já está, e aí ela fala, nós chamamos a terra habitada, apenas a parte da porção temperada, que conhecemos, o que basicamente ela está falando aqui, é isso aqui, basicamente o que ela está falando, eu já comentei no meu blog, é isso aqui, só mostrando aqui para vocês, para você poder, inclusive leia esse aqui, a miséria brasileira, leia esse artigo, é muito importante para você aprender, vou abrir esses dois artigos aqui, que eu falo sobre o assunto, terras além da borda, então o sol, ele está girando aqui assim, aí após um certo tempo, com a inversão magnética, ele mudou para esse percurso aqui, e aí ele ficou menor, ficando menor, gerou-se essa borda branca, então isso tudo aqui, ficou escuro e congelo, e virou essa borda aqui, que é um limitador de onde a gente está agora, mas a terra era muito maior do que é agora, muito maior, inclusive as pessoas falam sobre isso, o próprio Bigodudo pesquisou muito sobre o Black Sun, o sol negro, que tem referência de como o campo magnético vai estar, e aí olha que coisa surreal, aí ele fala, onde vai se projetar, onde se projetou o campo magnético, e a região sobreviveu, agora a próxima inversão, eu não faço ideia do que vai sobreviver aqui, talvez a Europa, para te falar bem a verdade, eu não sei, mas talvez um pedaço do Brasil, o que eu penso sobre esse assunto, eu não sou mãe de nada, não tenho conhecimento sobre o assunto, mas eu penso o seguinte, que a próxima que vai acontecer agora, deixa eu pegar aqui a imagem, não vou ter a imagem completa, mas basicamente vai ser o seguinte, a próxima que vai acontecer, ela deve encurtar um terço do tamanho, assim como é o que vai acontecendo, e provavelmente deve ser um pedaço do Brasil, vai sobrar um pedaço da Europa, um pedaço da Ásia, e vai ficar uma terra menor, é o que eu penso, que eu posso comprovar, não, a terra pode ser que até que ela aumente de tamanho, nós não sabemos, se a terra for aumentar de tamanho, isso pode ser que aconteça, só que não existem registros em livros, falando que a terra aumentou de tamanho, após a inversão magnética, eu nunca vi num registro histórico, falando que a terra aumentou, mesmo que eles dizem, que a terra está aumentando de tamanho, você olha para as culturas ancestrais, você vê que está diminuindo, então assim, se existir algum livro que fala, que numa inversão, a terra diminui, e numa outra inversão ela aumenta, nós nunca vamos ficar sabendo, porque eles botaram fogo em biblioteca, inclusive, biblioteca que pega fogo, quantas vezes que a gente não fala, destrói museu nacional, cara, ah, mas o que tinha mais nesse museu? É, existia um livro chamado, História dos Colonizadores e Portugueses do Brasil, volume 1, 2 e 3, dentro da biblioteca nacional, os exemplares verdadeiros, esses exemplares falavam sobre monstros, que existiam no Brasil na década de 500, sobre seres extraterrestres que habitavam aqui, mas que maravilha, ele botou fogo, é, está vendo, você não ter conhecimento, você acha que o negócio pega fogo, mas a informação que nós perdemos, é absurda, ela beira a insanidade, então eu penso, nós não sabemos se vai aumentar o tamanho da terra, ou vai diminuir, é uma incógnita, nós não temos, os livros sumiram, botaram fogo, reescreveram a história, a gente só fica imaginando aqui, mas eu acho interessante o que? Nesse pequeno livro, nós chamamos terra habitada, apenas a porção da zona temperada, que conhecemos e habitamos, mas se concebe que nessa zona, possa existir duas terras habitadas, e talvez mais, por que que ela fala sobre isso? Sobre terras além da borda, ou seja, como que alguém, há 100 anos atrás, tem mais conhecimento que as pessoas de hoje em dia? As pessoas de hoje em dia, estão perdendo, cara, a enciclopédia americana, de 1940, 1930, alguma coisa assim, ela falava da terra ser chapada, não ser uma redondeta, você entendeu o ponto de vista aqui? Então é um livro, que fala sobre várias e várias coisas, recomendo que você leia esse livro, Francisco de Bastos Cordeiro, Brasilidades, tá? É um tesouro nacional, se você ama a pátria brasileira, leia esse livro, tem vários livros, eu recomendo também, o Gustavo Barroso, ele fez excelentes livros, sobre, apresentou um livro do Gustavo Barroso, que fala assim, A Quem de Atlântida, que fala sobre o Nordeste, estar em contato constante com a civilização de Atlântida, você consegue imaginar que o Nordeste, teve contato com a Atlântida, há séculos e séculos atrás, há milênios atrás, e aí? Está entendendo? Então como é que você, essas informações você não vai encontrar facilmente, e aí eu recomendo que você leia, então o vídeo de hoje, é só para mostrar para você, que é estudioso de Ratanabá, você que é estudioso, dos fenícios, médios no Brasil, saiba que tem livros, que vão contribuir, inclusive tem pessoas como o L'Oreal Rocha, o professor L'Oreal Rocha, que vem debatendo um assunto sobre os fenícios no Brasil, fora outros pesquisadores brasileiros que são aí uma dúzia, porque não tem muita gente debatendo sobre esse assunto, não existe incentivo para que se fale sobre o assunto, mas é um conhecimento muito sagrado, você que é brasileiro, é bom que você saiba sobre esses assuntos, é extremamente importante você entender sobre a cultura do seu país, ainda que seja imaginada, que seja uma cultura surreal, surrealista, é bom você conhecer, meu irmão, tome a pílula vermelha, é isso que eu digo para você. Bom, vou ficando por aqui, sou o Beto Volts, se quiser conhecer o meu trabalho, links aí na descrição, fique na paz.